E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Dia 14 de março, a próxima quinta-feira às 22h, nós teremos uma live, olha que eu estou avisando com bastante tempo de antecedência, com o presidente do Conselho Nacional das Guardas, Carlos Alexandre Braga. Você que acompanha o canal Azul Marinho, você que é guarda municipal em todo o Brasil, poderá fazer perguntas, interação, ficaremos por cerca de uma hora, uma hora e meia ao vivo, no dia 14, na próxima quinta-feira, 14 de março, às 22h, você é o nosso convidado. Uma live com o presidente do Conselho Nacional das Guardas, para falar de toda a situação da Guarda Municipal, inclusive para falar sobre o comando da Guarda de São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana. Carlos Alexandre Braga fez um trabalho excelente e de uma forma abrupta foi tirado do cargo. Nós perguntaremos tudo para ele, pois o interesse é de todos os guardas municipais do Brasil. até às 22h, dia 14 de março, na próxima quinta-feira. Eu espero você. Um abraço.